Que Você Seja Alegre Que Você Ame Os Seus Amigos Mesmo Quando Sofrer Que Você Jamais Deixe De Sonhar Mesmo Quando Vier A Fracassar Que Você Não Desista De Caminhar Mesmo Quando Errar Ser Feliz Não É Ter Uma Vida Perfeita É Usar Os Erros Para Ser Sábio E Aprender A Caminhar Ser Feliz É Agradecer A Deus Pela Vida Ser Feliz É Ouvir Sua Voz Dizendo Nunca Desista Que Você Tenha Esperança Mesmo Quando O Sol Não Nascer Que Você Ame Os Seus Amigos Mesmo Quando Sofrer Que Você Jamais Deixe De Sonhar Mesmo Quando Vier A Fracassar Que Você Não Desista Que Você Não Desista De Caminhar Mesmo Quando Errar Ser Feliz Não É Ter Uma Vida Perfeita É Usar Os Erros É Usar Os Erros Para Ser Sábio E Aprender A Caminhar Ser Feliz É Agradecer A Deus Pela Vida Ser Feliz É Ouvir Sua Voz Dizendo Nunca Desista Ser Feliz Ser Feliz Ser Feliz Não É Ter Uma Vida Perfeita É Usar Os Erros Para Ser Sábio E Aprender A Caminhar Ser Feliz É Agradecer A Deus Pela Vida Ser Feliz É Ouvir Sua Voz Dizendo Nunca Desista Amém